Meu nome é Hope Michelson, uma híbrida de três criaturas diferentes. Tríbrida. Somos uma escola para os sobrenaturais. Bem-vindo à Escola Salvatore. Eu sou a Josi. Eu sou a Lizzie. Irmãs. A inimiga da Lizzie, Dana, gostando de você, é o que falta pra você conseguir chegar na alma da Lizzie. Aí, para com isso! Eu te perdoo, se você prometer não manter mais segredos. Eu prometo. Landon Kirby só entrou nessa escola por minha causa. Ele roubou aquela faca por minha causa. Ela é um dragão. O jeito de derrotar um dragão é com uma boa dose de coragem e uma espada. Isso é um feitiço de morte. Não permitimos magia negra. Se infiltra no seu coração e envenena sua mente. Onde eles estão? Foram embora. Eu menti pra me proteger, mas ao fazer isso, eu te magoei. E por isso, peço desculpas eternamente. Eu criei essa escola pra proteger essas crianças, mas como eu posso protegê-las de coisas que não deveriam existir?